Bom dia, flores do meu dia! Mais um vlog começando aqui do carro. Sabadão, chuvoso, mas estamos na rua. Dêem bom dia, falem oi. Bom dia. Família reunida. Hoje começa o vlog do nosso final de semana, já estamos indo passear. Hoje a Mônica, a Mônica Kuk, aquela minha amiga que vocês já conhecem, vou deixar o Instagram dela aqui. Ela e o esposo dela vai se batizar e nós estamos indo lá prestigiá-los. Então, o que eu puder mostrar, vou mostrar pra vocês. Então, fica aqui com a gente, vamos passar esse final de semana aí. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque tá uma chuva, olha. Tá chovendo muito, mas bora começar esse vlog. Jesus Cristo começou o ministério depois de ter sido ungido. E a unção de Cristo foi o batismo, a presença do Pai, do Espírito ali naquele momento. Estão vocês dispostos, a partir da unção de vocês no batismo, saírem e pregarem o Evangelho para as pessoas que estão no seu bairro, no seu trabalho, na sua família e quem o Senhor mostrar pra vocês? Amém. Veja de um grupo de pessoas, pra dizer que somos Teus. Que queremos andar contigo. Senhor Deus, o Senhor espera momentos assim. O Senhor encaminha pessoas, como as que estão aqui à frente, pra visitar lares, pra fazer orações. Ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia promete voltar e protesto a cumprir. Ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia promete voltar e protesto a cumprir. Ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia promete voltar e protesto a cumprir. E ela não ia deixar de fazer um almoço à Mônica Cooke, né? Então chegando lá eu mostro pra vocês, tá bom? Já vou entrar filmando, porque a cara da Mônica Cooke, né, já ter... Tá doido? Olha que chique! Vai todo mundo ficar famoso no meu vídeo. Pode dar um oi aqui. Olá! Olha que chique! Nossa, gente! Essa é a Mônica Cooke, né? Só podia ser. Eita que hoje é o dia da comilança. Vim aqui no sogro agora, aniversário dele, ó. Né, Sô Zé? Vem, velhinha! Dia desse... Esse é o maravilhoso, né? A carinha dele. Não, tá bom. Não, deixa pra amanhã isso aí. E ó, agora nós vamos cantar parabéns pra ele comer, né, gente? Porque na sua vida é comer. Acho que esse final de semana vai ser só um vlog só de comer antes. Então bora comer, né? Bom dia, Domingo, por aqui. O tempo está nublado ainda, mas nós já estamos saindo de casa. Eu e a trupe... Bom dia! O Caio está lá atrás, ó. E vocês viram ontem que foi aniversário do meu sogro. Nós cantamos parabéns pra ele. Mas hoje vai ter um churrasquinho lá na casa dele. Só a gente mesmo, meu pai, minha mãe e a família do meu esposo. E a gente está indo porque é domingo, né, gente? Tem que ser, é meio de pouco, uma hora agora. A gente está indo cedo porque tem culto hoje, né, ainda, né? O quê? 15 primeiro aqui. Ah, é 15 primeiro aqui. Ah, não, é que mudou o horário de verão, gente. Eu sou a Débora daquelas que amam horário de verão. Vocês gostam de horário de verão, gente? Eu acho que horário de verão é vida, né? Dá sete e pouco da noite, ainda está de dia. Mas tem gente que não gosta, né? E mudou. A pessoa está falando uma coisa, fala louca, né? Enfim, é 15 para o meio-dia. E aí a gente está indo lá para o churrasquinho. A tardezinha tem culto. E vamos passar esse dominguinho com a gente aí. Um vídeo mais descontraído. Porque, né, gente? Pra não ficar na mesma no canal, né? Então fica aqui com a gente. Já chego filmando. Já sou assim. Pegando a senhora de aventalzinho. Oxe, mas a senhora não usa avental? Oxe, eu também uso avental. Tá chegando. Meu pai tinha saído lá fazendo sei o quê. Tá chegando já. Carina e as filhas dela. Tem jeito, tem que carregar as netas junto, né, Carina? Tem que carregar as netas juntas, né? Ó, já está saindo uma carninha aqui, ó. Só o final de semana da comilança. Precisa falar assim, ó lá, não sabe por que está gorda? Claro, porque come, né, gente? Churrasco. Minha mãe e meu pai estão chegando. E estão começando a trazer as coisas aqui, ó. Vamos comer! Olha, gente, que delícia! Maionese, salada de batata, adoro. A Carina ficou doidinha quando viu. Aí ali é um churrasco ali, ó. Saindo ali, ó. Churrasco que ele não gosta de aparecer, então, né? Mas vamos comer. Isso aqui é a tia Suzana. Cuidando das netas, né, tia? Carina e suas filhas. Ixi, Carina, e agora? Está gravado, hein? Registrado, agora não tem mais como negar. Estou fazendo. Essa tia Suzana é a tia de todo mundo. A tia que cuidou de todos os sobrinhos. Já pensou? Qual cor você gosta, amor? Todas. É, qualquer cor. Deus escolheu os seus filhos. Deus escolheu. Agora é Deus. Deus falou assim, ó. Eu já escolhi. Deus. Deus. Deus tem o seu jeito. Tenho o seu jeito. De anunciar. De anunciar. A sua vitória. A sua vitória. A sua escolha. Aqueles. Aqueles. Que não foram. Não foram. Chamados. Chamados. Para colocar. Para colocar. No lugar. E ele. E ele. Quero isso. A do Senhor. Quando Deus chamar. Quando Deus chamar. A Deus chamar. Atende o chamado. Aleluia. Aleluia. Quando Deus chamar. Atende o chamado. jovens, quando Deus se chamar, atende o chamado varões, quando Deus se chamar, atende o chamado levitas, quando Deus se chamar, atendam o chamado aleluia você vai ser chamado aleluia nós estamos vivendo que pessoas aqui serão chamadas lá no seu trabalho lá no lugar que você não esperava mais, o seu povo vai ser chamado aleluia vai ser chamado todo te chamar e vai aleluia do jeito que tiver mas eu estava de dízio e de Deus, vai exatamente adeus, vai, aleluia escolheu aleluia glória a Deus pastor, como é que eles vão me escolher lá tem tanta vida eu estou dizendo que a minha vida tem tanta vida eu estou dizendo que o diploma que já é formado tem pós-graduação, eu estou dizendo, mas é hora de chamar os aleluia 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 foi cantada aqui nessa noite, vamos receber essa palavra é Deus que tem, Deus, eu estou dizendo que o pai não fazia ser, Gesé, tem renovo na casa a pessoa sente, mas eu vou chamar a tua casa, tem renovo na casa tem renovo no celular, tem renovo na sua empresa, porque Deus está dizendo, eu vou escolher gente pequena Aleluia Aleluia Em renovo na sua casa Em renovo na sua vida Na sua vida financeira Profissional Em nome de Jesus Aleluia Aleluia É o chão, o chão na sua vida Que vai fazer a diferença Na mesma que vocês Bora sentar É o chão Que vai fazer a diferença Glória a Deus Aleluia Deus ungiu a sua vida Agora espera o tempo E eu estou dizendo O tempo é breve Que Deus vai te colocar No lugar que Ele já planejou Para você Espera o tempo Diga para mim Espera o tempo Deus vai te colocar Mas a unção Conduz a gente Para o lugar Que Deus tem Para nós Passou Porque eu não estou lá Duas coisas Ou você não tem a unção Ou não chegou o tempo Aí você tem que analisar Mas pastor Mas pastor Mas pastor Deus já merece Pastor O meu chefe Me vê Pastor As pessoas não entendem Pastor A minha mente é Pega a frente Pastor Eu sou alguém Fora da curva Deus Ele quer ninguém Fora da curva Deus Que alguém Chegue a zeita Deus Que alguém Vindo Para Ele Conduzir Só vive Deus Que vai te atrair Para aquele carro Que você tanto almeja Na empresa É um são Alguém fala assim Mas ele ainda não está qualificado Mas alguém vai dizer Mas eu Eu quero chamar ele Eu quero que seja ele Eu quero que seja ela Aleluia Porque Não sei porquê Aí você vai lembrar Você por causa do são É porque eu estou cheirando As reis É porque o meu cheiro É infinito dos outros Os outros Eu cheiro terreno Eu cheiro do céu É isso Glória a Deus É o som de Deus Que direciona o seu mistério Acredite Não é o pastor Não o som sobre ele Você é Deus É quando a função Começa a exalar Deus Você está exalando Paz Traz papel Coloca aqui Coloca ali Deus Te capacitando Se você não deixar O som dele Sair da sua vida O que ele tem preparado Para você Chegará nas suas mãos Aleluia Deus não faz promessa Para criar expectativa No coração de ninguém Sem o desejo De cumprir Verdade Jesus Deus falou Quando está acontecendo Eu estou frustrado Não se frustre Deus não promete Para não cumprir Promete Para gerar expectativa No nosso coração Depois de estar A gente triste Espera o tempo Não saia Dá um som Que Deus colocou Sobre a sua vida Que esse dia Vai chegar Deus está dizendo Que lá fora Tem muitos escolhidos Por filhos Por filhos Você escolhido Que eu Você está dizendo Eu vou tirar Todo mundo da fila E vou colocar Você Achando que está tudo Do jeito Mas Deus Aqui nessa notícia Não sabe Que quem vai ser Colocado naquele lugar É você Aleluia Aleluia Eu sei que eles acham Que está resolvido Que está feito Que eles vão se resolver Do jeito que eles estão Deus fazendo Mal sabe ele Que o mar inteiro Está aqui nessa noite E é daqui que vai sair Aleluia É daqui É profeta Eu sou longe da igreja É daqui Que vai sair É o mar inteiro Que está aqui Nessa noite Que Deus faz Não é você É você É você Que foi escolhido Que foi ungido Aleluia Aleluia É você Lá no seu trabalho Lá no seu trabalho O que vai ser escolhido É você Lá naquela vaga Que você está Concorrendo De um estágio Ou de um concurso E Deus está dizendo assim Eles acham que já está feito Mas o mar inteiro Está aqui nessa noite Ele vai chegar Para ocupar O lugar Que Deus preparou Mas pastor O que coloca a gente No lugar certo Na hora certa A unção É a unção É a unção Não é direção Terrena Não é direção Humana Não é direção De nada Diga para mim É a unção É a unção Que te coloca Que te coloca No lugar certo E na hora certa E na hora certa É a unção É a unção É a unção É a unção